O UDF, o moleque no caminho de fogo, tá ligado né? O UDF Sem papo de romance eu resolvo na minha cama Novinho descarado, sinto forte pra caramba Vai ser brigade maluco, tu já sabe como é Fuzilada de pentada pra acabar com minha bebê Vai amor, vem amor, vai amor com força, amor Tua pentada é a piada e minha pé pega em seu Vai amor, vem amor, vai amor com força, amor Tua pentada é a piada e minha pé pega em seu Vai amor, vem amor, vai amor com força, amor Tua pentada é a piada e minha pé pega em seu Sem papo de romance eu resolvo na minha cama Novinho descarado, sinto forte pra caramba Vai ser brigade maluco, tu já sabe como é Fuzilada de pentada pra acabar com minha bebê Vai amor, vem amor, vai amor com força, amor Sem papo de romance eu resolvo na minha cama Sem papo de romance eu resolvo na minha cama Novinho descarado, sinto forte pra caramba Vai ser brigade maluco, tu já sabe como é Fuzilada de pentada pra acabar com minha bebê Vai amor, vem amor, vai amor com força, amor Tua pentada é a piada e minha pé pega em seu Vai amor, vem amor, vai amor com força, amor Tua pentada é a piada e minha pé pega em seu Vai amor, vem amor, vai amor com força, amor Tua pentada é a piada e minha pé pega em seu Sem papo de romance eu resolvo na minha cama Novinho descarado, sinto forte pra caramba Vai ser brigade maluco, tu já sabe como é Fuzilada de pentada pra acabar com minha bebê Vai amor, vem amor, vai amor com força, amor Tua pentada é a piada e minha pé pega em seu Novinho descarado, sinto forte pra någonting Tua pentada é a piada e minha pé pega em seu Fuzilada de pentada, sinto forte pra cá Tua pentada é a piada e minha pé pega em seu Fuzilada de pentada, sinto forte pra caramba Tua pentada é a piada e minha pé pega em seu Uh, 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 uh